Agora nós vamos passar aqui ainda na aba documentos para a parte da CND Onde a gente vai verificar essas certidões que a gente pode controlar pelo próprio sistema Aqui você pode pedir para controlar uma nova certidão Você pode controlar uma certidão de maneira manual Ou deixar que o sistema faça esse controle automático Para isso você vem aqui em nova certidão automática Ele vai abrir aqui o tipo da CND Onde você vai selecionar o tipo da certidão Qual é a empresa E a partir daí a configuração que você vai personalizar Pode ser uma renovação padrão Que aí ele vai obedecer as regras de renovação dessa certidão que foi selecionada Ou você pode colocar uma renovação personalizada E você pode dizer quando vai ser a emissão Se vai ser mensal, semanal, bimestral, trimestral A partir daí você pode indicar qual é o dia que o sistema precisa acessar o ambiente dessa certidão Para coletar esse retorno Para isso basta clicar aqui em salvar Aí ele traz aqui um alerta Que após cadastrada a CND será baixada de acordo com a disponibilidade E a estabilidade dos órgãos responsáveis pela emissão da CND Então não depende do recontador Depende do ambiente que vai disponibilizar essa certidão Após você vai salvar E aí essa certidão Ela já foi atualizada e inserida aqui Como uma certidão controlada de forma automática A certidão que você vai controlar de forma manual Você precisa indicar todos os parâmetros Qual é a empresa O tipo da CND E aí você vem trazendo as outras informações Aqui no caso para essa empresa Tem habilitado somente a certidão de débito Aí você bota aqui o tipo do órgão emissor A abrangência Depois o status da certidão Se é positiva, negativa ou positiva com efeito de negativa Data da emissão E aqui a data de vencimento Que ela possui A partir daí você vai escolher o arquivo E vai emitir uma notificação Quantos dias antes do vencimento A partir daí você tem Uma certidão controlada de forma manual Você não pode esquecer de vincular aqui o arquivo Para poder salvar e ele fazer a busca dessa certidão Com um controle manual Que você insere ali as datas Para ele poder identificar Aqui ao lado a gente tem a opção de listagem de certidões E aí você pode filtrar as certidões que estão homologadas Para que o sistema busque essa informação de forma automática Então ele já apresenta aqui para a gente Você tem aqui a listagem das certidões inativas Isso é muito importante para você poder saber Está tentando buscar uma certidão que já está inativa Ou que já ainda não foi homologada E aí você consegue visualizar por aqui essa listagem de certidões E as indisponíveis Ou seja, as que o sistema não consegue buscar Mais as informações da certidão Então por essa tela você consegue fazer todos esses parâmetros aqui E aqui embaixo você faz o filtro para selecionar ali E visualizar as certidões existentes Então você pode selecionar aqui uma empresa específica O tipo da certidão que você quer visualizar O status dessa certidão Positiva, negativa, positiva com efeito de negativa De acordo com as opções disponíveis aqui do status Depois você vai filtrar E aí ele vai listar as certidões De acordo com esses gráficos apresentados Status das CNDs Então a gente tem aqui 10 Com essa questão de ser negativa Representada pela cor verde Quando você clica sobre ela Ele muda aqui o parâmetro Porque aí ele vem listar para você Essas empresas que estão nessa condição aqui Negativa E você tem várias outras informações de legenda Que traz essa informação Ainda não baixada Positiva com efeito de negativa Não identificado o status da CND Aguardando o órgão emissor E vários outros tipos de legenda aqui Que identificam as certidões Ao identificar a certidão que você deseja Você tem aqui as informações Se ela foi conferida Aqui as informações de emissão A informação de renovação Se tem renovação E aqui você pode visualizar Então As informações da certidão Olha só Ele busca aqui as informações da certidão Por aqui você tem os botões de imprimir Compartilhar Para enviar por e-mail Fazer upload Download Ou excluir Aqui essa certidão E aqui você vai conferir Dizendo se ela está aprovada Ou reprovada Conforme a sua conferência Então Uma vez que a gente Já identificou Conferiu Está informado sim Quando o seu cliente receber Também as informações de CND Se for um usuário Com permissão Para acessar CND E qual CND Ele vai visualizar Nesse ambiente dele Ele também vai conseguir visualizar Olha só Tem uma certidão de débito Certidão de FGTS Que já está conferida sim Que é exatamente aquela Que a gente Estava visualizando Pelo ambiente do contador Então você consegue Trabalhar aqui Com todos esses filtros E também Emitir aqui Um filtro avançado Nesse filtro avançado Você pode colocar Abragência Data de cadastro Dar mais detalhes Para a sua busca Para o seu filtro E aqui você tem a opção De emitir um relatório Onde você pode escolher O tipo Da certidão Que você está querendo Fazer a emissão O status dela O período E colocar os demais dados Aqui para que você Consiga visualizar Em formato de relatório Então visualizamos aqui O relatório Com todas as certidões Geradas para aquela empresa E por aqui Você já pode Fazer a impressão Das informações Da CND Outra configuração Importante também É aqui Voltando na CND A gente também Tem a possibilidade De antecipar O vencimento De uma CND Então quando você Indica A CND Aqui E em mais ações Você pode Fazer o download Compartilhar Editar Ver histórico Excluir E antecipar Antecipar Significa que A renovação Agendada Para uma determinada Data Ela vai ser Antecipada E depende também Da disponibilidade Obviamente Do site Do ambiente Do órgão Responsável Pela emissão Da CND Para que você Consiga antecipar Então é um recurso Interessante Para aqueles que Precisam De certa forma Antecipar A busca De uma CND E não aguardar O prazo padrão Estabelecido Na configuração Falando em configuração A gente ainda tem Aqui Algumas certidões Que quando você Vai incluir Uma certidão Manual Ou automática Que seja Vamos colocar aqui Na forma automática Algumas Você precisa Ficar atento Porque São algumas Emitidas por SEI Então quando você Tenta fazer Esse cadastro É importante Que lá no cadastro Da empresa Então a gente vai Acessar aqui O menu empresa É muito importante Que você Configure Aqui na parte De CND As informações Relacionadas ao SEI Então você Precisa colocar aqui O número do SEI E aqui você Também tem Outras configurações Para CND De imóvel rural Data de nascimento Para certidão negativa De débito Referente a dívida Ativa Da procuradoria Do Rio de Janeiro Nome da mãe Para certidão Relacionada também A procuradoria Você precisa De alguns dados Específicos Da empresa Então você coloca Através dessa aba Assim como você Também tem aqui Pela engrenagem As configurações Da CND Então você vê Aqui em configurações E a gente tem aqui Uma parte exclusiva Das configurações Da certidão negativa De débito Se for uma certidão semanal De quanto em quanto Tempo ele vai emitir Uma nova certidão Então ele vai emitir Uma nova certidão Um dia antes do vencimento Então se você Quiser por precaução Colocar dois Você pode vir aqui E mexer nessas configurações Mais embaixo A conferência de certidões Se somente o operador Vai poder Efetuar a conferência De certidões Se é certidões Positivas Negativas Se vai armazenar Certidões vencidas Também Por até cinco anos E aqui você tem Todos os parâmetros Para poder fazer Ali A emissão Da CND De maneira correta Com as configurações Adequadas O que? Apoio